E ae galerinha, beleza? Quem fala aqui galera é o DMF E agora eu estou fazendo um vídeo teste aqui Do programa que eu estou começar a gravar vídeos aqui Não vou gravar pelo emulador nem pelo Freps Mas sim pelo programa The X-Story Muito bom o programa, vale a pena Muito melhor que o Freps Tá de desinstalar o Freps De tão porcaria que é perto desse programa Em alguns programas né Porque cada programa tem sido feito Pois bem, vamos aqui galera Eu estou fazendo só um vídeo teste aqui do Super Mario 64 Se der certo, torço para dar certo Porque se der certo Finalmente aí galera eu vou poder Eu vou poder, como posso dizer Eu vou poder gravar os vídeos comentados Sem o áudio atrasado E pelo visto está dando lag nenhum Está bem melhor que o Freps Isso é bom demais Porque se tiver desse jeito é bonito hein Melecei um biscoito depois dessa É, só perder aqui que eu estou bem ruim Mara no 64, aproveitar que eu não gravo mais então Ah, eu chego tranquilamente nele Dane-se É então galera É, continuando Então, eu estou usando The X-Story Programa muito melhor É Baixe aí Eu vou passar a aula que eu vi A videoaula que eu vi Que no caso foi do Masaaki Moji Um membro aí do blog da World Games É Realmente Espero que vocês curtam o vídeo E agora eu cheguei em você Culpa Ah, haha Você agora estará atrás de mim É o seu lugar Sai É Então Continuando aqui galera É Entra aí mano Pronto, entra aí Então É Espero que curtam aí O vídeo Falem se o áudio estiver atrasado Dessa vez o áudio Eu vi muitos comentários Defeitos do Mario World aí Que o áudio Está bem atrasado E realmente Eu confesso que estava bem atrasado Porque eu gravava Separado E aí ia complicar Fazer os vídeos comentados né Enfim Agora Sem o Freps Agora vai ser muito melhor Para fazer aqui As coisas Agora eu sou o Mario Equilibrista E agora Eu vejo aquela culpa derrotada Vamos falar com ela aqui Ele vai cagar a estrela Mas tudo bem Enfim Dane-se É Pegue essa estrela Sai Tchau Culpa Estrela é minha agora Enfim Espero que tenham Curtido Curtido Nossa Que perfeição Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Galera E até O próximo vídeo Continuando Detonado no Mario World O áudio estará Atrasado Infelizmente Mas Eu garanto Que para o próximo Detonado Que eu ainda vou pensar Vai estar Perfeitamente Beleza Enfim Valeu Até a próxima Fui